MÚSICA Dois dos maiores times da Inglaterra e do mundo. O Chelsea pega o Manchester City e promete ser de arrebentar. Não saia daí. A balada está na tela da EA Sports a partir de agora, direto do Stamford Bridge. Temos um tempo ótimo para a bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Milani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. A Premier League teve muitas emoções nessa temporada, mas vai chegando a sua última rodada. Chelsea e Manchester City. Ninguém vai querer fazer feio na última partida da temporada, né, Vilani? Ainda mais que depois vai dar tempo de descansar bastante. Então acho que hoje a gente pode ter um jogo bem movimentado, cheio de emoção. Com a garantia de um grande espetáculo para encerrar bem a temporada. O Chelsea escalado para você. O time está armado no 5-2-3. Todo mundo atrás protegendo a casinha, Caio? Não necessariamente, Vilani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa para o ataque para a bola chegar com qualidade lá na frente. E surpreendeu o adversário. Está na tela a escalação do Manchester City. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Vilani. Vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. O Chelsea toca na bola, pita o árbitro. Vamos nessa! Ben Tewell. Abre pelo lado do campo. Pode vir o lançamento. Vai puxando o ataque. Lengler. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. Olha o Manchester City descendo para o ataque. Bateu, olha o gol. Gol! Para abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí veio a batida rápida, rasteira, sem chance para o goleiro. Está aí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Soares. 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 Hoje, Caio. Com a vaga, surgem as perguntas, Vilani. Será que esse time tem qualidade para fazer uma boa campanha na Champions League? A comissão técnica vai continuar mesmo? Tem gente da base pedindo passagem? Quem continuar no time tem que mostrar serviço hoje e em todos os jogos. Havertz. A bola também está rolando no céu. Hurst Park e tem gol. Então, Vilani foi o primeiro gol dos Gunners. Agora está 1 a 0 no placar com 7 minutos de jogo. Não escapa nada da EA Sports. Valeu. Raven. Vai descendo para o ataque. É só fazer. Chega a marcação. Chute bloquear. Gol. Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente à trave. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. É só fazer. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arremesso. Rodri. O City perde. A bola para na marcação. Bola em profundidade. Dá para levantar da área. Havertz. A bola passa de pé em pé tentando achar uma brechinha. Usa o corpo. Não dá nada de graça. Faz a proteção. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Passe de calcanhar. É, Guistra, coxa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Segue no contra-ataque. É para voltar para o jogo. Está marcado o escanteio. Passe de calcanhar. Passe de calcanhar. Passe de calcanhar. a área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Agora o desviou, eles vão ter arremesso. Temos novidade envolvendo um pênalti em outra partida. Qual é a situação? Vilani foi pênalti para os donos da casa. Eles desperdiçaram. A intenção era acertar o ângulo, mas a bola saiu esquisita, foi direto para fora. O placar continua 1 a 0, aos 20 minutos do primeiro tempo. É isso, valeu. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Interceptado. Era bom o lance. Phil Foden. Que bola enfiada! Pega o goleiro! Está viva! White. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. e teve gol no Vila Park. Vamos aos detalhes. Vilani saiu o primeiro gol dos Wolves. Agora está 1 a 0 no placar, com 24 minutos de partida. Valeu, Truta! Corta a zaga! Mata o ataque! Bola batida direto! Pega o extra coxa! O Manchester City perde a bola, erro o passe. Lozano. Lozano. Posição boa para cruzar. Lozano. Desarme na bola Limpo, ela sai na linha de fundo É escanteio Escanteio cobrado Atenção Tocou, é gol Gol Vai virar um pandemônio A diferença cai pra um gol Olha só na tela pra gente rever Cobrança de córner direto pra área E ele não quis inventar não Bateu no canto mais próximo E guardou É nítida a preocupação Do treinador A diferença diminuiu pra um gol só E a vitória agora tá ameaçada Saiu a bola, é lateral Boricica Bom corte, leu bem o lance Tem espaço, pode vir o contra-ataque Bola pro Pulisicic Cortou pra dentro Aparece a defesa, fecha o ângulo Raven Raven O ataque de bem-pé com paciência O ataque marca a saída de bola Tem bola Tem bola na rede no Selhurst Park em Londres Então Vilani foi o primeiro gol do Crystal Palace Agora tá empatado em 1 a 1 Aos 36 minutos do primeiro tempo A bola não para, muito obrigado A bola não para, muito obrigado Raven O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço Interceptado Interceptado Era bom o lance O Chelsea manda em campo Controla a posse de bola Mas não consegue converter essa posse em chances de gol Não é à toa que estão perdendo Ou o time tenta ser mais objetivo Ou a reação não vai pintar A bola também tá rolando no Selhurst Park E tem gol Vilani foi o segundo gol do Arsenal O placar agora é de 2 a 1 Faltando 6 minutos pro fim do primeiro tempo É isso, valeu Raven Intercepta na área o passe Alivia a defesa Afasta dali Goretzka Phil Foden Goretzka Bola por cima Boa visão Olha a chance do contra-ataque Estão avançando no contra-ataque Ulissi Toque de bola De pé em pé Procurando a brecha na defesa A bola sai pela linha de fundo É escanteio Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa A torcida tá querendo empate nesse escanteio Cobrou Manda na área Veio fechada demais Vai lá Segura a bola o goleiro Sem problema Luzano O assistente levanta a bandeira Não vale mais nada Ele partiu cedo demais Lênglê Lênglê Atenção Pode sair o contra-ataque Que passe A chance é boa Gol Da velocidade Rápido Rápido Rapidíssimo Caio Jogada muito bem armada Vilani Pegou a zaga Fora de posição E aí é caixa No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E aí ele acertou um chute muito forte De meia distância Um golaço Ergue o braço juiz Final da primeira etapa 3 a 1 Tem muito por vir Joga demais E hoje está indo de maneira espetacular Caio Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira Hoje não Vilani Finalizou tanto Que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele O Chelsea toca na bola Pita o árbitro Vamos nessa Olha o Manchester City descendo pro ataque Bateu Olha o gol Gol Para abrir o placar do jogo Vai descendo pro ataque É só fazer Chega a marcação Chute bloqueado Gol Segue no contra-ataque Está marcado o escanteio Cartão amarelo Foi bem Para não perder o controle do jogo Escanteio cobrado Atenção Tocou é gol Gol Vai vira A bola sai pela língua de fundo É escanteio Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance Com Que passe A chance é boa Gol Da velocidade Rápido 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 Vamos nessa Rola a bola no segundo tempo Vai dando o Manchester City até aqui Toca bem Acertando tudo Hoje Rodri Raven Arrepia a bola dali Tava ligadaço Antecipa Corta o passe Rodri 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 Boa bola Eles vão descendo ganhando o campo A bola vem enrolando numa boa até o goleiro Havertz Mount Falta objetividade aos Blues Derrota parcial, Chelsea está atrás Pegou, olha o rebote O auxiliar aponta esse campeio Vem o escanteio Bola cruzada na área Escanteio cobrado, fechado demais Fica com o goleiro Outro toque preciso Está gastando a bola bem demais no jogo O mercado da bola se mexe Parece que o Leicester se movimenta E pode tentar contratar esse cara Seria uma contratação certeira A gente só tem mesmo que aguardar Para ver o que tem de sério nessa história Para mandar para o gol Chega a informação Teve gol em Liverpool No Enfio É mais um gol, Vilani O segundo dos Reds O placar agora é de 2 a 1 Aos 9 minutos da etapa complementar É isso, valeu A bola saiu Teve desvio É arremesso Lozano Lozano Lenglet É a final da UEFA Europa League Todas as emoções ao vivo para você Manchester City Contra o Olympique de Lyon É o tipo de jogo para marcar no calendário Vilani É a finalíssima da UEFA Europa League Grandes expectativas para ver quem é o campeão Phil Foden Mount Pulisic Chegada providencial numa boa Rodri Raven Dá o passe aberto Ele partiu antes do toque Saiu cedo demais Posição irregular A alteração para injetar ânimo no time No segundo tempo Falta pouco Ozan Entrou de cabeça Ela sai Arremesso Dá para cruzar Corta o cruzamento Manda para longe Raven Rodri Phil Foden O Manchester City Perde a bola Erra o passe Tem bola na rede No Old Trafford O teatro dos sonhos Vilani foi o segundo gol Do Manchester United O placar agora é de 2 a 1 Aos 19 minutos do segundo tempo Valeu pelas informações Boa chance para diminuir Salva Ederson Salva Ederson Movimentação na beira do campo Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Cobro Ederson Cobrou na área Joga a sério Tira de soco O escanteio Em Liverpool Tem rede balançando Gol no Enfield Vilani Esse foi o terceiro Do Liverpool O placar agora está 3 a 1 Aos 22 minutos do segundo tempo Valeu Estamos de volta Rodri Boa bola Para correr Para fazer o gol Lindo pote No último instante Para afastar o perigo Bola direto Viaja para a área Arrepia o cruzamento Que era perigoso Carimba a zaga Estão pressionando A saída de bola Fatiada na bola O time vira o jogo Avertz O Chelsea Vai para cima Boa enfiada de bola E é gol Ninguém está satisfeito De barriga cheia Eles seguem jogando Na hora eu até achei Que pudesse estar impedido Vilani A enfiada de bola Foi na medida E olha A marcação estava em cima Mas ele encontrou o espaço E fez o gol Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time Partida perto do fim Placar só aumenta Final de jogo Tudo decidido Tem bola na rede No Selhurst Park Em Londres Vilani é o terceiro gol Dos Gunners Está 3 a 2 no placar Aos 28 minutos Do segundo tempo Olha só Bom dia de futebol White O que é o futebol Dois times parecidos No papel Mas em campo A coisa está bem diferente Caio Realmente é inesperado Essa diferença No desempenho dos dois Tudo sugeria Um jogo mais brigado Sem tanta diferença Entre os dois times Defesa congestionada O remédio é tocar A bola de pé em pé Desarme na bola Acaba cedendo o arrebeço Soares Mount Protege Usa bem o corpo Mantém a bola Usa o corpo A marcação Se perde Caminho livre Para ele Defendeu Olha a sobra Gol A goleada Não assusta Ainda tem jogo E eles comemoram Junto com o professor É um sinal Que o time Está fechado Com o treinador Olha no replay A defesa Monumental Que o goleiro fez Só deu azar demais Na sequência Porque a bola Sobrou para o adversário Mas não tem como dizer Que ele foi culpado Depois do que ele fez No primeiro chute O que ele foi culpado 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 Phil Foden Leu bem a jogada, antecipou o passe Protege com o corpo Lengler Tem bola rolando no Villa Park Parece que saiu o gol lá Villani, esse foi o terceiro do Overhampton O buraco agora é de 3 a 0 Com 36 minutos jogados no segundo tempo É isso, valeu Bola enfiada, pra correr Veio o goleiro, não vai na dele Pega a cavadinha, Caio O ataque se precipitou nesse lance O Chelsea vem pro ataque Impedimento Fez a jogada certa, mas correu antes Na hora parecia na mesma linha Villani, mas agora no replay Dá pra ver que tava um pouquinho na frente Ele protege, tem pressão Goretzka Joey Gomes Tá aqui Passe em profundidade O ataque parecia bom Vacilou, perdeu Arriscou o lançamento por cima Passe perfeito, olha o perigo Tem perigo ainda Bloqueia bem o chute Esconde a bola, protege Ele protege, vai levando Rodri Phil Foden Olha que bola enfiada Dele, 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 dele Hat-trick na conta dele, ele tá impossível Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar E ele viu onde tava o goleiro e bateu colocado, sem chances Belo gol Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time Vai descendo pro ataque Boa proteção da bola Pode vir, bola alçada Não deu, ele corta o cruzamento Havertz Protege, tá sob pressão Lenglet Vai descendo com a bola Gol Gol pra diminuir Mas vai ficando por isso mesmo Falta pouco pra acabar Olha que legal Até o treinador tá participando da comemoração Dá pra ver o reconhecimento que ele tem dentro do grupo A bola entrou no canto Rente a trave Mas vendo o replay Parece que o goleiro demorou pra reagir Faltou reflexo na hora da finalização E não para de sair gols Os times vão se lançando ao ataque Que jogo Segue o baile Com gol de honra Ou não a vantagem é grande, Caio A diferença no placar é grande E entre as equipes também Resultado é justo Tenta proteger Usa o corpo Rodri O Mante exercite Perde a bola Erra o passe Raven Desvio o goleiro A bola vai alta Sobre o travessão Escanteio Lá vem o escanteio na área Raven Vai em direção ao gol Atenção Cruzamento na boca do gol Apita o árbitro Fim de jogo Vitória do Manchester City O time jogou com confiança E soube controlar bem a partida A vitória é magra Mas é justa Olha o Manchester City Descendo pro ataque Bateu Olha o gol Gol Para abrir o placar do jogo Vai descendo pro ataque É só fazer Chega a marcação Chute bloqueado Gol Segue no contra-ataque Está marcado o escanteio Cartão amarelo Foi bem Para não perder o controle do jogo Escanteio Escanteio cobrado Atenção Tocou é gol Gol Vai virar A bola sai pela língua de fundo É escanteio Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance Que passe A chance é boa Gol Da velocidade Rápido 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 O auxiliar aponta O auxiliar aponta Escanteio Salva Ederson Boa enfiada de bola E é gol Ninguém está satisfeito de barriga cheia Ele Defendeu Olha a sobra Gol A goleada não A goleada não Rodri Phil Foden Dele 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 Hat-trick na conta dele Ele está impossível Vai descendo com a bola Gol 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 para diminuir Mas vai ficando por isso Raven Desvio o goleiro A bola vai alta Sobre o travessão Escanteio Uma Usa